Polícia registra tentativa de latrocínio, homicídio e cumpre três mandados de prisão. Pois é, o fim de semana foi de muito movimento aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Entre as ocorrências registradas está uma tentativa de latrocínio, um homicídio que foi consumado, além de cumprimentos de mandado de prisão. Três pessoas foram presas e seguem a disposição da Justiça. O delegado Marcos André concedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes sobre esses casos. Na realidade, o fim de semana teve dois fatos trágicos. Tivemos um latrocínio tentado no bairro de Colinas, onde um nacional foi tentar defender sua companheira, vendo que ela iria ser vítima de um roubo por dois miliantes. e, ao tentar defender seu companheiro, foi atingido por um disparo de arma de fogo. Então, fica a dica aí, fica a orientação. Não reaja a um assalto. É melhor perder o celular, é melhor perder um valor em dinheiro. Deixa a polícia tentar recuperar, prender os autores do crime, mas não reaja a um assalto. Esse companheiro foi tentar reagir e, infelizmente, foi alvejado por um disparo de arma de fogo e está no hospital. Foi um latrocínio tentado que está sendo para a equipe da seccional investigado. Ontem à noite também houve, infelizmente, um homicídio, ocorreu um homicídio na cidade de Tucuruí, onde a vítima chegou a evoluir a óbito em virtude da utilização de arma branca, faca. O autor do crime utilizou uma faca e desferiu ao menos três facadas na vítima, que, infelizmente, evoluiu a óbito. Os motivos do crime e as circunstâncias estão sendo investigados e nós não vamos passar maiores informações para poder preservar a investigação. Ainda durante o fim de semana, a polícia deu cumprimento a mandados de prisão. As três pessoas presas são acusadas de participação em um arrastão que ocorreu no último dia 7 de janeiro em uma distribuidora de bebidas. Graças a Deus, primeiramente, a polícia civil, quando soube da ação dos meliantes no dia 7 de janeiro em um depósito de bebidas na feira, nós conseguimos obter êxito na investigação. Conseguimos identificar os autores do crime de uma arrastão que foi feita no depósito, onde os autores roubaram o valor do cátio do depósito, aproximadamente 4 mil reais, e roubaram vários telefones celulares das vítimas que estavam lá. Então, realizaram essa arrastão e fugiram, empreenderam fuga e se esconderam. A equipe policial, de pronto, caiu em campo, começou as diligências, e com um trabalho árduo de investigação, conseguimos identificar e qualificar todos os envolvidos. No meio da semana, demos cumprimento ao mandado de prisão, e no fim de semana, é importante dizer aqui, eu queria ressaltar e agradecer o trabalho policial, que no fim de semana, com a ajuda de policiais que estavam de folga, policiais que são despedientes, que estavam fora do despediente, com policiais que estavam fora do plantão, vieram para a seccional, e juntaram-se, e nós, nessa empreitada, conseguimos localizar os outros dois criminosos. Conseguimos, pela manhã, localizar um, e no início da tarde, outro. De forma que demos cumprimento aos outros dois mandados de prisão preventiva, e todos os três estão presos, recolhidos ao sistema penal e à disposição da justiça. O delegado destaca, mais uma vez, o apoio da população através de denúncias. A polícia civil e a militar não fazem nada se a população não colaborar. É importante que os senhores, que as senhoras em casa, lembrem que um ladrão que está preso, um homicida que vai preso, um traficante que está preso, quem ganha com isso não é a polícia, é a sociedade. Então, quando a polícia militar que está na rua tem informação do paradeiro de um foragido, de um bandido, de um homicida, quem ganha é a sociedade, que ela vai e prende. Quando a polícia civil, no seu trabalho investigativo, tem essa informação e vai, consegue representar pelo mandado de prisão, consegue efetuar a prisão, quem ganha também é a sociedade. E pode ter certeza que 90% das ações da polícia sempre tem um colaborador que ajuda a polícia. Então, se a sociedade, quanto mais próxima da polícia tiver, mais resultado vai acontecer, mais resposta social vai haver e quem ganha, como eu digo, é a sociedade.